Não quer vender essa barriga? Alô, alô, seu Nabuco! Aqui entrou um maluco! Não tem nada de maluco não, eu sou o J. Siqueira, corretor de órgãos. Eu vendo, troco, facilito tudo que é órgão. Nariz, orelha... E eu tenho um freguês aí pra sua barriga. Você sabe o que foi que o sapo disse pra Gia? Não, senhor. Meta o dedo no olho da cutia. Seu Siqueira, vamos acabar com essa doideira! Minha barriga, então, me dá licença. Pronto! Alô, alô, seu Maciel! Bota esse cara do Fidel, meu filho! Na TV nada se cria, todos se convidam! A TV nada se cria, todos se convidam! Chapinha não é bobo não, Chapinha é seu amigo, Chapinha é seu irmão. Alô, Terecinha! Aleluia, aleluia! Paraná, com a cansa de fratinha! Alô, Terecinha! Paraná, com a cansa de fratinha! Alô, vai coi! Alô, vai coi! Alô, vai coi! Alô, vai coi! Alô, 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 Brasil!